Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Olha esse casal! Tem como eu ficar bonito por osmose? Você já é, meu amor. Eu sei. Gente, esse rapaz aqui, o Evandro... Eu acho que eu conheci o Evandro antes de você, sabia? Sério? É verdade. Verdade. Mundo da moda. Na moda. Eu conheci ele antes de você. Foi ele que me apresentou você no ano novo. Caramba! Eu não estou lembrando desse Réveillon, que bizarro! Que ano que foi isso? Não sei, mas é melhor nem falar, que já vão ver a nossa idade. Eu tenho 25, parei! Eu parei nos 21. Eu parei nos 22. É a maior verdadeira que ela. Gente, o negócio é o seguinte. Eu estou muito feliz que os dois estão aqui, de verdade. Eu falei que eu conheci o Evandro primeiro, porque hoje em dia eu converso bastante com a Yasmin. E graças ao Eudora, eu já quero agradecer a eles, porque eles estão lançando... Esse é o Masculinês e o Feminino. Esse perfume Club Six, que eu vou falar logo mais pra vocês desse perfume, que é o de um casal poderoso, igual vocês dois. Tipo, sabe? Fortes, fazendo sucessos, viciantes, tudo! Cheiroso! Eu vou fazer um merchan daqui a pouco, calma. Só quero agradecer, porque graças a vocês, Eudora, esse rapaz veio sentar aqui. Porque ele não gosta muito de entrevista, né? Não, é difícil. É? É. Me senti privilegiado. Muito obrigada, Eudora. Eu quero saber o seguinte, eu conheço vocês dois, sou amigo de vocês dois, mas eu não conheço algumas coisas tipo assim. Quando foi a primeira vez que vocês olharam pro outro? Ah, peraí, a gente olhou em algum paixão make da vida, né, provavelmente. É. Fora do Brasil? Não, aqui. Um outro cara, que era até o conhecido meu. É. Só que foi muito rápido assim, eu acho que vocês estavam brigando, aí... Não, a gente terminou, eu terminei com ele. Tá. E aí, eu fui pra Nova York, mas pera, mas não foi aí que a gente se viu primeiro. Você falou que você lembra de mim de backstage de desfile. É. Só que eu não me lembro dele. É verdade. Ele lembra de mim. Mas aí depois, quando vocês se encontraram, os dois solteiros... Quando a gente se encontrou realmente, foi em Nova York, foi eu super dando em cima. Gente, super dando em cima? Olha o que a Yasmin perguntou pro Evandro, porque ele não chegava nela. Fala o que você perguntou pra ele. Eu perguntei, pô cara, você é gay? Ou você vai me pegar? Você gosta de mulher? Você vai me pegar? Quem chegou em quem? Mas é que tava muito merdo! Ela chegou no apartamento com uma pretendente pra mim. Eu fui na casa dele... Não, isso era mentira. Eu cheguei com a menina porque eu fiquei desconfortável. Falei, cara, já tô na casa dele, dando mega em cima. Tem que chegar com alguém, né? Pra tipo, disfarçar, pra ele não achar caralho, menina doida. Aí eu cheguei com ela fingindo tipo, Ah, tô levando uma amiga pra você. É uma mentira isso. Quando a menina chegou lá, a menina chegou uma hora. Tipo assim, quando ele abriu a porta, achei ele mega gato. Eu já falei pra menina, tipo, cara, você pode ir embora quando você quiser, tá? Aí demorou um pouco. Aí a menina falou, vai embora. Eu falei, ah tá, vou ficar mais um pouco. Aí foi isso. Aí vocês ficaram? Aham. Foi ficar e vocês já começaram a namorar? Ou como é que foi esse tema? Foi na direita. Foi bem louco. Porque a gente ficou depois de... Quantos anos é isso, gente? Vai fazer 15 anos. 15 anos? Nossa, 15 anos. Tá, daí ficaram... Aí a gente ficou, deu tipo, uma semana, a gente já tava pensando em morar junto. Ela já começou a dormir no meu apartamento. A gente já sabia que a minha amiga era doida. Mas não tão, né? Mas não tão doida. Isso é porque nesse vídeo não tem espaço pra gente falar sobre sereias. Deixa eu pegar... Ah! Eu ia falar, graças a Deus, porque é bom que entrou uma sereia. Não dá pra gente falar sobre sereias, senão você ia ver o quanto somos loucos. Porque eu também acredito em sereia. Sim. A gente não conhece nem 50% do oceano. 5%, Matheus. Falta 95%? É por isso que é impossível não existir. Você acredita em sereia, Matheus? Eu acho que não é 5%, não. É 40%. É um pouquinho máximo. Alguém Google. É 5%, tenho quase certeza. Bom, vamos voltar pro nosso óculos. Vamos. Olha onde a gente já foi, já. Olha, eu e a gente não podemos ficar sozinhos. Não. 15 anos juntos. Sim. Na primeira semana já foi essa loucura. Quem falou eu te amo primeiro? Ah, não me lembro. Fui eu. Foi você? Você lembra quando, antes, tudo? Eu lembro que foi muito legal, porque tipo, pra me enxergar nela eu fui... Quanto por cento? 90% do oceano ainda não foi mapeada. Viu? 10%. Viu? É impossível não ter sereia. Desculpa, mas vamos voltar. O que você tava falando, né? Você tava falando que você é celebra do que eu te amo. É verdade. E eu era muito tímido, né? E eu não queria perder ela, né? Eu era, como se não fosse mais... Eu era. Não, mas ele era pior, eu acho. Eu era pior. Sério? É. E eu não queria deixar aquilo, tipo, virar só um namoro. Eu queria que fosse uma coisa mais séria. E eu fiquei com medo, porque tinha um ex amigo meu envolvido no relacionamento e tal. Eu falei, cara, eu tenho que falar que eu amo ela. Aí foi muito legal, porque eu pensei, perguntei a minha mãe. Eu falei, mãe, você acha que é muito cedo pra me perguntar, pra não falar que eu amo? Ai, mamãe, lógico que não. Assume e fala que você ama, que ela vai se sentir segura. Mamãe, te amo. Aí você falou? Aí eu falei, eu lembro. Eu vou chorar. Eu também, eu não sabia disso. Eu perguntei pra minha mãe. Eu não sabia? Não, lógico que não. Você acha que ele falou e perguntei pra minha mãe? Eu lembro direitinho isso. Eu tava... Quero chorar. Você lembra que eu comecei a fazer carinho em você? Você lembra? Ai, o Matheus, calma, vai borrar a maquiagem. Oi, Evandro, por mais que você seja, você é ainda um dos maiores modelos masculinos do mundo inteiro, não só do Brasil, do mundo inteiro, tudo, mas você é mais sério, mais na sua. E aí as minhas, esse mulherão sexy, chega assim. Você não sentia, às vezes, um pouco acanhado? Não sei explicar. Muito, muito. Eu amo isso nele, que ele é assim. Eu não conseguiria, eu acho, estar com um cara muito... Ai, garanhão, e fala com todo mundo, sei o quê. Porque eu gosto que ele é muito na dele, e que ele ainda tem muito do interior nele, que é, tipo, muita simplicidade, sabe? E aí quando ele falou, te amo, você lembra? Você respondeu? Ela não respondeu. Não respondeu? Não respondeu? Chaminhame! Que merda, né? Mas respondeu, fiquei meio sem graça. Eu queria falar pra ele que você também ama ele. Mas eu já falei, né? Em 15 anos, meu Deus. Você acha que até hoje ele tá esperando a sua resposta? Tô cansado já no bala do Lima. Hoje vocês tão morando da onde? No Rio, mas mudando. Pra São Paulo. Pra São Paulo. Provavelmente. A gente quer sair do Rio, é. Mas a gente fica sempre dividido entre Nova York, que tem um espaço grande no nosso coração, ou São Paulo. Vocês casaram no papel ou não? Não entendi. Não. Vocês não casaram? Não. Então quando você instala, casou, é um jeito de falar? A gente fala casou porque a gente tá há 15 anos juntos, né? Então tipo, mais casado do que isso, eu não sei como é que seria. E a gente, eu na verdade, sempre tive um sonho de casar em Ibiza, que é um dos meus lugares preferidos no mundo. E uma vez a gente tava lá em viagem e a gente, não lembro quem teve a ideia, foi você? Não, mais ou menos, né? Não lembro. A gente programou antes, só que chegou lá, não deu certo. A gente viu uma igreja aleatória. Porque a gente chegou pra falar com o padre e o padre, não, eu não posso casar. Então, calma aí, vocês estavam em Ibiza e vocês iam casar tipo Las Vegas. Vamos casar. É, tipo, a gente achou que a gente ia entrar numa igreja aleatória e ia falar com o padre, casa a gente. E o cara tinha lá, ok. Tá. Mas aí o que aconteceu? Aí o padre falou, não, não, não posso. Ficou meio bravo. É, ficou bravo. Você não tem papel? Vamos pra outra igreja, então. Pegamos o carro, fomos pra outra igreja. Aí entramos na igreja e a gente se prome... é o que a gente queria. A gente não queria ser imune. A gente não queria se prometer pra um pro outro, tá? Num lugar legal, protegido. Uma hora que a gente podia ser real um com o outro. E foi o que aconteceu. A gente se prometeu e saímos casados. Até hoje a gente se considera casados. É. Até hoje... A mãe... a minha mãe, a mãe dela, fica tipo, chateada. Eu queria festa, cerimônia, mãe. Mas, ué, mas a gente ainda pode dar festa, Wanda. Pode dar uma festa. Pode. Luísa. Luísa me falou em entrevista, tenho gravado nesse vídeo aqui, que ela quer netos. Ela cobra? Muito mais, né, Wanda? Já passou a fase. Ela cobrava mais. A mãe dele também cobrava um pouco. A tua mãe cobrava? Agora eu tô cobrando. Agora ele tá tipo, ué, e aí, vai ser ou não vai? Eu quero ter filhos. Quero ter um e quero adotar um também, se eu tiver a oportunidade de adotar. Você espera por quê, Azulinha? Eu tenho vontade de ter filho, mas eu nunca me sinto pronta. Eu tenho essa consciência de que não é só um ser que a gente tá trazendo pro mundo. É uma responsabilidade pro resto da sua vida. Não para nos 18. É pro resto da sua vida uma preocupação constante se ele tá bem, se ele comeu, se ele tá feliz, se ele tá saudável. É uma coisa que, cara, deve ser delicioso, mas também vem com muitas coisas, sabe, que te prendem a responsabilidade. Então, não sei, eu acho que a gente pode curtir ainda uns anos. Childless. Não? Eu te dou mais um ano. Gente, vamos lá. Eu quero, antes de acabar o vídeo, eu quero pedir duas coisas pra vocês. Uma, eu quero falar do perfume. Esse roxinho é o feminino e esse azul é o masculino. Eu, Matheus, amei, amei, amei. Eu também amei. O feminino. É muito bom. Ele é muito viciante, gente. Deixa eu ver falando. Ele é muito viciante. Ele é doce, mas ele é floral. Ele é tipo uma sobremesa que você quer mais. Eu não sei explicar. Eu tenho vontade de ter cheiro de sobremesa, né? Porque você tá ali. Eu já falei pra Eudora que eles podem colocar um em cada banheiro e eu deixar aqui. Eu já falei pra Eudora que eu quero uma caixa desse aqui, porque realmente... É viciante. O azul, gente, o masculino, ele é muito forte. Olha, esse cheiro, ele parece que é um homem forte, um homem decidido. Nossa, é cheiro de um boy gato chegando. É, exato. Tipo o Evandro vindo em sua direção. Não, se você cheira o masculino, você não consegue pensar, ah, vem cara feio por aí. Não, e tem perfume que tem cheiro de pessoa bonita. É, esse tem cheiro de pessoa bonita. Esse aqui é cheiro do Evandro vestido pra ir num lugar, tipo, modernoso e... Gente, é isso. Então, primeiro, de verdade, eu quero agradecer a Eudora por ter trazido os dois aqui, que eu amo, e poder ter conversado com os dois. Se inscreve no canal, cutuca, comenta, compartilha. Eu amo esse cutuca, eu juro, eu não sei da onde ele tira isso. Mas espero o mais importante. Deixa lá embaixo uma resposta se a gente é doido e se vocês compreendem a gente. É, se ele também é crente sereia, quero saber. Ah, e deixa lá embaixo também qual que é o cheiro de perfume que vocês mais gostam. Verdade, pode ser. É uma boa, né? Pode ser. Qual o tipo de perfume que vocês mais gostam? Eu gosto doce. Tem vídeo novo todo dia, três vídeos, a uma, às cinco, às oito. Caramba, tu tá? Tô, tá com a galera, meu amor. Ontem teve vídeo com a Tassi e com o Fernando, também que a Eudora me proporcionou, está aqui. E amanhã eu vou dar um spoiler pra vocês. Vai ser com a Mayara e com o Fernando aqui. Meninos, pra acabar, quem é mais ciumento? Ai, acho que tem quadro. Você acha que sou eu? Eu sei a resposta. Você acha que sou eu? Ah, não, não vou nem responder isso, né? Cara, quando eu ando na rua, você briga com o cara e olha pra minha bunda? Não, mas é, pois minha, isso é questão de respeito, não é ciúme. Eu acho que já está respondido, que eu acho que somos nós dois. Quem é mais dorminhoco? Ah, vou agora responder, né? Eu vou antes, né? Quem é mais esportista? Também não vou até responder. Ele é ciclista profissional, cara. O teu vício é bike, né? Quem é mais bravo? Eu sou mais bravo, eu acho. Você acha? Eu acho que eu tenho momentos que eu sou muito. Tá. Mas ele é Ares. Quem é mais fogoso? Ares mesmo. Você acha? Não sei. Eu acho que a gente é muito parecido nas coisas, talvez por isso que a gente está tanto tempo junto. Porque, tipo, o defeito de um também pode ser o defeito de outro, então a gente entende, sabe? A gente tenta amenizar. E qual é o defeito que vocês têm juntos? Eu assumo, eu sou muito grosso às vezes. Eu me arrependo. Mas é uma coisa de momento, sabe? Eu acho que é de Ariana mesmo, não sei. É de Impulsivo. Impulsivo. Você também? Eu sou grossa várias vezes, lógico. Poxa, Ares mesmo. Ah, é sempre, gente. E a qualidade um do outro pra acabar em Dia dos Namorados, bem? Qual a maior qualidade do Evandro? Nossa, a verdade. Espera aí. Cara, o coração dele é muito bom. É muito de ouro. Tipo, ele quer ajudar as pessoas. Toda vez que ele pode, ele sofre pelas pessoas. Ele tem muita empatia, que eu acho que é uma das coisas que falta muito no mundo. Então ele tem isso. E ele é uma pessoa simples, de coração bom e simples. Então isso, tipo, não tem como... E a maior qualidade dessa, bem? Verdadeira. Ela é muito verdadeira. Então isso pra mim é muito bom, porque não tem aquela falsidade. Se ela não gosta de uma coisa, ela fala, Evandro, pô, eu não quero que faça isso. Evandro, por favor, não vai pra o bala, não vai pra mim. É isso, amor. Feliz Dia dos Namorados pra vocês! Feliz Dia dos Namorados! Pode beijar, eu deixo. Feliz Dia dos Namorados! Tchau, tchau.